Ora meus amigos, então agora à próxima música vou dedicar a todos os alentejanos E aqueles que não são alentejanos, os que gostam dos alentejanos também Vamos lá todos lançar esta música, pode ser? Bora lá então, bora aí! Quem tiver olhos azuis, quem tiver olhos azuis, bem escoda-te cantar Os olhos azuis são olhos, os olhos azuis são olhos, são gostosos de alcançar Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando Morreu sem essa mão Lavaste em águas de rosa, lavaste em águas de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no quarto Se eu morrer e tu ficás Se eu morrer e tu ficás Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu coração Muita ver, estavas lavando Muita ver, estavas lavando Um rio sem essa mão Vam lá aí! Vá lá aí! Pa lá aí! Música Menina tira a camisa Menina tira a camisa Que venha à sua janela Que a camisa sem a dona Que a camisa sem a dona Liber-me a dona sem ela O índio-me está mais lavando O índio-me está mais lavando O índio-me está mais lavando Lavas-te em água de rosa Lavas-te em água de rosa Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no fardo Se eu morrer e tu ficares Se eu morrer e tu ficares Adora-me o meu retrato Vá lá! Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu coração Adora-me o meu retrato Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Lavaste em águas de rosa, lavaste em águas de rosa, picou-te o cheiro na mão. Ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro no parco. Se eu morrer e tu ficares, se eu morrer e tu ficares, adora-me o meu retrato. Adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato, adora-me o meu coração. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Muita vez estávamos a amar Muita vez estávamos a amar Tu rir sem as a mão Ora só, já que estamos no valentejo O melhor é irmos até à barragem do Alquebra Procurar a nossa aldeia da luz Vá lá, vá lá Para trocar das branquinhas As ruas trindinhas Pintar e piortas A luz chamada Dos baixinhos e adeus aos rios São coisas mortas Adeus ao vir a pousar E adeus jogar Eu nunca esqueço Eras pequena de mãe Escrita e estás Que é o progresso Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Por enquanto eu vivi E não te vou esquecer Vem cá Aldeia da luz Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Por enquanto eu vivi E não te vou esquecer Vem cá Aldeia da luz Vem aí Tchau Tchau E aí Amém. 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 I don't understand Theresa. Sorry. Sorry. Desculpe, eu vou tocar outra música. Vamos lá! Vamos lá! Está listo, está listo? Abaixo! Volte! 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 Amém. 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 O que o nome dessa música? Chalisto, porque não tem nada. No, 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 no. Ah, mas é... România, no, no, no. Ok, ok. O nome do Spanish? É o nome do Spanish. O nome do Spanish? É... Chalisto. Então, já está listo, trabalhando em suas mãos. Sim, mas, prazer, não, girl... ...a gente, 3 anos atrás... Ok. ...dermão ter a mania de salão. Ok, ok. É minha música favorita. Ok, ok. Ok, vamos lá. Tereza, muito obrigada. Passa. 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 Estilota, estilota. Passa. Vamos lá então, olha aí. Esta agora é dedicada a dizer todas as deusas aqui. Todas as deusas. Vamos? Vamos. Vamos. Música na sombra O vento no ar Um animal que nota O pé no ar Eu saio nos teus olhos Eu volto pelo chão Feito um amor que cair A imagem negra Sedução Como uma deusa Você se mata As coitas que vou ter Eu fiz Me levam ao ar O vento da estrela Vamos hoje de fim É pedir e pedir No fundo o prazer O amor e o poder O vento da estrela O poder do plano Você é incrível Wow! Música na sombra O rio no ar Um animal que nota O pé no ar Eu saio nos teus olhos Eu volto pelo chão É tudo o amor que cairá A magia negra A magia negra Sedução Oh! Como uma deusa Você se mata Estrela, escreveu até a minha vida Meu rêve, meu amor Compeu de estresse Quando eu me fico A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, obrigado A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A fim de dividir, não pudo fazer o amor e o poder A manteca e a cordinha Mas para o seu patroa também mexe de empolgada Com patologia, não é para ficar sentada Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção No olho todas mexem no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha No olho todas mexem ao lado do lojinha Como é que é falar? Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Todo mundo Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe também a salteira, mexe-a negociada Uma mexe-a maneira, a outra é desengonçada Mexe a mulher da cidade, mexe a mulher do meu Eu digo que é verdade, a mulher é o vingão Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção No olho todas mexem no meu acordeão Mexe, mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha No olho todas mexem ao lado do lojinha Mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Uma mexe a lentejã e a mulher da desboa Uma mexe das montanhas, uma linda coisa boa Mexe a italian, a espanhol e alemã Mas com cena tão bacana só acaba de banhar Mexe, mexe o pezinho, mexe com emoção Uma de todas mexe no meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a cinturinha Uma de todas mexe e al lado do lojinha Mexe, 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 todo mundo Mexe, 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 mex O pano é todas as minhas, letteral буду omagia Mes mel, é quem? Mes mel, mes mel Vai lá! Mes mel, mes mel Mes mel, mes mel Mes mel, mes mel Mes bib Mexe, mexe. Uau! O baile todos mexem! É verdade. Nova a música do Lanjinha para vocês. Alô, alô! Como é que está? Muito bem? Como é que estamos? Não tenho querida. Esgotaram-se ontem todos, no fim de semana, foi-se tudo à hora. Não me diga que veio de propósito outra vez. Ai, ai, e agora? Pode ser que tenha ali um na carrinha. Talvez. Mas não vai já ir embora, vai. 15 minutos. Acho que é o intervalo. Pode ser? Obrigado. Não vale? Deikommen para seukurizar elas. Em seguida, vai. Maravilha. Decebrija charging férias? Para o sol, então agora uma nova música, para vocês também, já foi uma, agora vai ser outra. Esta agora diz assim, viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, que ainda se aguenta, é verdade. Vamos lá a Malta Rija dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, dos 90, dos 100, dos 110, dos 120. Pode ser? Vamos lá aí. Viva a Malta Rija, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija, que ainda se aguenta, são os dos 50, são os dos 50. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Cruzaram tantos caminhos, criaram os filhos, sempre a lutar, trabalhando honestamente, com ar de poder, sempre a lutar. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija, que ainda se aguenta, são os dos 50. Viva a Malta Rija dos 50. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Viva a Malta Rija dos 50, que ainda se aguenta, é verdade. Música nova aqui no Independiente Mábalho E com o mal de rei que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Para vocês, eu digo esta canção E você, então, e você, então Para vocês, eu digo esta canção E você, então, e você, então Viva a volta de Rija! Faça barulho! Viva! Diga! Vai para o YouTube! Olha, eu estou a escrever para mim um copelinho, dá-lhe ao bar, presta-me uma caneta de papel e eu mando aquele copelinho, está bem? É, Emmanuel, sim, não é? Eu ofereço, eu ofereço Escreva aí a morada para o Marcos do Rei, está bem? Opa, você já foi três vezes ter comigo e não tem que ser desde, já três vezes Já vai, já vai Já tocaste, pô? Ainda não, ainda não Ah, mas não tem que ser Oitada da manhã Já foi três vezes ter comigo e este desde está sendo desgatado O meu querer foi do tempo Fez-me sofrer por ser diferente É por amor que mais se sofre na vida Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve a mal Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade porque não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há certo o que possa melhor Há fãs mortes caídas pelo chão A primeira desse homem portanto vai dar para lá A primeira desse homem portanto vai dar para lá A primeira desse homem portanto vai dar para lá Oitada da manhã portanto vai dar para lá A primeira desse homem portanto vai dar para lá E não é mulher que se deve a mal Viga-se à espera de um lourinho cheiro E uma felicidade que não vai chegar Não há problema em seu coração Não há servação que possa brilhar Há flores mortes caídas pelo chão Com pena do que homem é que tanto me dá Vamos aí! Vida! Vida! Se deve amar, briga-se à espera Viva o amor agora chego Viva a felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há tanto surco a falta de ar Há tantas portas caídas pelo chão A primeira vez em homem é que tanto me dá Vamos, vamos Está bem, está bem Ai, Jesus Tem-lhes aqui uma menina que diz assim Aurora Silva, eu também quero comprar um CD Como posso fazer? Aurora, envia uma mensagem privada, está bem Depois recebe as informações todas corretas Mensagem privada para Lajinha Oficial No Facebook, no Instagram, também no Youtube Até ontem queria beijar na boca Vida louca, bebedeira Até ontem Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Estou no teu olhar Que eu sou, estou no teu olhar Encontrei o caminho pra seguir Foi só de olhar que o meu mundo planou Se a minha vida for da noite pra o dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mudou da noite pra o dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mudou da noite pra o dia Vamos lá! Até ontem eu queria beijar na boca Vida louca, bebedeira Até ontem eu queria morrer solteiro Porém se gastar dinheiro O Senhor te disse Hoje eu quero é casar contigo Quero ser o teu menor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Eu quero ser-te ela assim Ao teu lado me nasci Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu orar E o teu jovem Juro ou não encontrei Um caminho a seguir Mas foi só de orar Que o mundo parou Se a minha vida for da noite pra o dia Oh, 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 oh Se a minha vida mudou da noite para o dia Se a minha vida mudou da noite para o dia Se a minha vida mudou da noite para o dia Se a minha vida mudou da noite para o dia Música Mas foi no teu olhar que eu sosseguei Juro encontrei um caminho para o dia Mas fui só de olhar o mundo parou Se a minha vida mudou da noite para o dia 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 Mudou da noite para o dia